Despertar para a mente Bodai significa fazer o voto de não atravessar para outra margem antes que todos os seres o façam. De não ficar só entre os Budas, não ficar só num estado de perfeição, de bem-estar, antes que todos o façam. Isso é fazer voto, gente. Não é eu só quero estar perto de pessoas iluminadas, eu quero só estar perto de pessoas boas, que não têm más intenções. Eu estou procurando esse lugar onde todo mundo vive em harmonia e respeito. Lá, 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 lá. Sai desse lugar. Como é que você se torna esse lugar? Como é que você faz com que todas as pessoas possam acessar esse lugar? O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tatá-Gatá. Continuamos a nossa leitura do Shushogi, o significado de prática iluminação. A prática incessante ao caminho. Nós não praticamos para nos iluminarmos, mas porque somos seres iluminados praticamos. Essa é a mudança do olhar do Genzenji-sama para todos nós e a explicação que ele dá àqueles que o procuram, que o procuravam lá no Japão quando ele voltou da China, que ele escreve esse trabalho. Aliás, esse trabalho de Shushogi não foi ele que escreveu, né? São trechos que tiraram, que chamam em volta da sua obra principal. E nós lemos até o terceiro, são cinco aspectos, né? A introdução geral, que fala através da clarificação do significado de nascer, morrer, o surgir, desaparecer. Esse é o ponto principal que as pessoas que procuram o budismo se interessam, são pessoas que querem saber qual o sentido da vida, o que é morte, o que estamos fazendo aqui. Por que nascemos? Por que morremos, né? Então, esse é o primeiro aspecto que ele fala, é o que nós temos que clarificar. A interdependência, e ao mesmo tempo, tem uma impermanência. Não há nada fixo, nada permanente, nós não podemos depender de coisa alguma, porque tudo é transitório. As falas que eu estou fazendo agora, o cachorro que late, para de latir, que anda, depois senta. Não há nada fixo, nem nada permanente, não é? E o que significa tudo isso? E que ele recomenda, evite se associar com pessoas deludidas, que ignoram a lei da causalidade, da retribuição kármica. Que tudo que existe é uma causa e uma condição, e algo se manifesta. Então, você cria causas e condições benéficas, para que coisas boas aconteçam, você pode criar coisas maléficas. Porque a lei é clara e impessoal. Aqueles que fazem o mal, que pensam o mal, que têm a intenção do mal, sofrem. E vão causar o sofrimento, para sempre. Não só para si, mas para os outros, né? E ele termina dizendo, compreenda que esta vida que você tem agora, é a melhor de todas, porque é o que você tem. Não tem duas, não tem três, não tem cinco. Não tem sete gatos, que nem gatos, né? Sete vidas que nem o gato, né? Quão lamentável seria, se em vão, aprisionado a pontos de vista errôneos, sem se questionar, sem querer saber, sem procurar a essência de si, a natureza verdadeira da vida, passar em vão. O segundo, é o alívio através do arrependimento. E nós estamos quase que na lua cheia. E como eu não vou estar com vocês na lua cheia, porque a palestra é a segunda, aqui a leitura é a segunda, nós podemos agora fazer o arrependimento. Então vamos colocar as mãos palma com palma, quem quiser repita depois de mim. todo o carma prejudicial alguma vez cometido por mim, todo o carma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, desde tempos imemoriáveis, devido a minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo, todo o carma prejudicial alguma vez cometido por mim, todo o carma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, desde tempos imemoriáveis, devido a minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo, todo o carma prejudicial alguma vez cometido por mim, todo o carma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, desde tempos imemoriáveis, devido a minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo, agora de tudo eu me arrependo, aí o texto diz, Budas ancestrais, devido a sua grande misericórdia, deixaram abertos para nós os portais da compaixão, a fim de que todos os seres, todos, tanto humanos como celestiais, possam obter o despertar. Embora a retribuição kármica, de ações, palavras, pensamentos maus, possam surgir em três estágios do tempo, o arrependimento diminui seus efeitos, trazendo alívio e pureza. É o que nós fizemos agora, o poema do arrependimento, que é feito na lua cheia e na lua nova. Devemos nos arrepender com toda sinceridade. O arrependimento não apenas nos salva, nos purifica, mas encoraja o crescimento dentro de nós da pureza, da fé sem dúvidas e do esforço correto. Quando a fé pura surge, transforma a si e aos outros, transforma a todos nós e seus benefícios se estendem a tudo que existe, tanto as coisas animadas quanto inanimadas. e o terceiro, ele diz assim, se nós nos arrependermos de verdade, certamente receberemos a ajuda invisível dos budas ancestrais. Mantendo esse pensamento e agindo de forma correta, faça o seu arrependimento, só você sabe do que está se arrependendo. Porque o poder que surge do arrependimento limpa os erros até as suas raízes, mas tem que ser o arrependimento verdadeiro, né? Na intimidade de ter sentado, feito o zazengo, observado, onde foi que eu falhei, por que falhei. O terceiro seria ordenação, nós já lemos isso, eu só estou passando por cima, né? O terceiro é ordenação e iluminação. Venerar os três tesouros, honrar, venerar, Buda, Dharma e Sanga. Não importa quanto muda o nosso corpo, a nossa vida, nós nunca deixamos de honrar Buda, Dharma e Sanga. Refugiar-se nos três tesouros é entrar com a fé pura, com a fé completa, sem dúvidas. Retorne-me e abrigo em Buda, retorne-me e abrigo no Dharma, retorne-me e abrigo na Sanga, retorne-me e abrigo em Buda, o ser mais venerável, o grande mestre. Retorne-me e abrigo no Dharma, lei livre de apegos, que é o grande remédio para nós. Retorne-me e abrigo na comunidade budista, na Sanga, porque é composta de excelentes amigos. E assim nós nos tornamos discípulos, discípulas de Buda. E o mérito surge quando nos refugiamos nos três tesouros, porque há uma comunhão espiritual entre a pessoa que pratica e Buda. E quem experiencia esta comunhão, inevitavelmente se refugia. E seja em que mundo esteja, dos seres celestiais, dos seres humanos, daqueles do inferno, do sofrimento, dos espíritos famintos, dos animais. E aí tem os três preceitos puros. Não fazer o mal, fazer o bem, fazer o bem a todos os seres. Conferir abundantes benefícios a todas as criaturas vivas. E nós podemos incluir vivas e mortas, aqueles que se foram antes de nós. Que todos estejam na grande paz de Nirvana. E concordamos em seguir as nossas vidas, respeitando as dez graves proibições. Não matar, não roubar, não manter conduta sexual imprópria, não mentir, não negociar drogas intoxicantes, mentiras, fake news, não falar dos erros e faltas alheios, não ser orgulhoso, não se elevar e rebaixar os outros, não se rebaixar, não se igualar, não ser ganancioso quanto ao Dharma ou as propriedades, compartilhar, não deixar que a raiva, a ira tome conta de você. e não falar mal de Buda, Dharma e Sanga dos três tesouros. Todos os Budas e todas as Budas receberam, observaram e mantêm os três refúgios, os três preceitos puros e as dez graves proibições. E no momento em que você realmente se refugia dessa forma, tudo no universo, a terra, a grama, as árvores, os tijolos, os pedregulhos, tudo se tornam funções e manifestações do despertar. E aqueles que recebem os efeitos dessa manifestação, despertam, sem nem percebê-lo. Este é o grande mérito, a grande benesse de não fazer e não lutar, mas do despertar a mente Bodai. Então esses três aspectos eu comentei com vocês segunda-feira passada. E agora nós vamos para adiante, tá bom? O quarto é que se chama fazer o voto altruísta. Olha! Despertar para a mente Bodai significa fazer o voto de não atravessar para outra margem antes que todos os seres o façam. De não ficar só entre os Budas, não ficar só num estado de perfeição, de bem-estar, antes que todos o façam. Isso é fazer voto, gente. Não é eu só quero estar perto de pessoas iluminadas. Eu quero só estar perto de pessoas boas, que não têm más intenções. Eu estou procurando esse lugar onde todo mundo vive em harmonia e respeito. lá, 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 lá. Sai desse lugar. Como é que você se torna esse lugar? Como é que você faz com que todas as pessoas possam acessar esse lugar? Né? Fazer o voto de que todas as pessoas possam cruzar para outra margem. Quer seja uma pessoa leiga, quer seja quem fez voto monástico, quer seja vivendo no mundo celestial, no mundo humano, que esteja sujeito a dor ou a prazer, todos devemos rapidamente fazer esse voto. E isso é a demonstração de Mestre Nguyen quando ele chega na China. isso está no texto no Shobo Genzou. E essas pessoas que pensaram textos do Shobo Genzou para poder ensinar para todo mundo, para poder espalhar os ensinamentos, pensaram essa preciosidade, né? Uma pessoa que, embora tenha uma aparência humilde, já despertou para a mente o Godai, já é o mestre de toda a humanidade. mesmo uma criancinha, uma menininha de sete anos, pode se tornar uma mestra das quatro grupos de budistas, monges e monjas, leigos e leiras. Pode ser uma menininha, não é? Se despertou para essa mente, quer ajudar a pessoa a chegar a um estado de bem-aventurança, de sabedoria, de compaixão, já é mestre de todo mundo. Já é considerada a mãe plena de compaixão de todos os seres. Porque homens e mulheres têm a equidade e a mesma capacidade de obter o despertar. e este é um dos princípios mais elevados do caminho. Depois de ter despertado para a mente Bodai, o vagar nos seis níveis da existência e nas quatro formas de vida, se torna uma oportunidade para praticar o voto altruísta. Vamos ver, né? O que que significa isto? Vamos ver em que página tem aqui. Eu vou dizer para vocês para não... Cada capítulo desse livro aqui, que esse professor maravilhoso fez, então você pode nascer de um útero. Nós humanos nascemos de um útero. Nós podemos nascer de um ovo, como nasce a galinha, os pássaros. Pode nascer da mistura, da umidade. E pode nascer da metamorfose, a borboleta, por exemplo. Várias maneiras que tem o nascimento. É isso que ele está dizendo aqui, né? Mesmo vagar nos seis níveis da existência e nas quatro formas de vida. Essas quatro formas de vida que eu falei agora, né? Qualquer uma delas é uma oportunidade para praticar o voto altruísta. Quer você esteja no reino celestial, nos espíritos briguentos, nos assuras, quer você seja um ser humano, quer você seja um animal, quer você esteja no índio de sofrimento, que aquele insatisfeito, que ele esteja no nível dos infernos, qualquer lugar que esteja, é o momento de fazer o voto altruísta. Mesmo que até agora você tenha passado a vida em vão, desperdiçado o seu tempo, você pode rapidamente fazer esse voto, enquanto é possível. Embora você tenha adquirido mérito suficiente para acessar o estado Buda, você deve colocar esse mérito à disposibilidade de todos os seres, a fim de que eles todos possam alcançar o caminho. desde um tempo imemorial, tem sempre havido aqueles que sacrificaram a sua própria iluminação, o seu despertar, o seu bem-estar, a fim de beneficiar todos os outros seres, ajudando-os a alcançar a outra margem, antes que eles mesmos fizessem. Porta talked. Welli, GUITARbrouca... Gira... Quért Obed At equilíbete... Gira... Obrigado.